E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui pra mais uma partida de Gart, que observe ali no canto o Sua Vez. Toda hora que eu for desenhar vai aparecer assim, é a vez de Sua Vez. Vai confundir todo mundo, cara. Estratégia! Vez de claca. Que nome, véi? Envelope, 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 envelope. Eu não tenho N direito nesse teclado. Bolso, isso daí é o bolso da calça. Não. Então é? Correspondência. Nossa, você tá com o teclado ruim. Eu acho que isso não é carta, Nilce. Ela tá desenhando uma batata agora. É um pão, aquilo. Carta de amor. Nossa, Leão, que romântico. É um... é um... Convite de casamento. Convite de casamento. Não, isso não é convite de casamento do coração. Eu tenho certeza que na cabeça da claca isso fazia sentido. Tanto sentido quanto o nome dela. Clow of Santa. Não é Santa Claus, é Clow of Santa. É o tipo Yoda, esse cara. E mesmo porque não é o mesmo Clow, né, Leão? Esse aqui é o Clow de palhaço. Faz todo sentido do mundo. Botijão. Saco do Papai Noel. Não é verde. O saco do Papai Noel é vermelho. O saco do Papai Noel é da cor que eu quiser. Para de me recriminar, tá? Mochila. O Palmes acertou. O que ela acertou? Então você acerta também. Milho, pamonha. Tudo com N, caramba. Vai, Leão. Onde ela não vai estar acertando. Peraí, pamonha. Você tinha escrito certo? Droga. O te esgrila. E o Suavei só ganhou sete pontos. Faz um milho, poxa vida. É o que ele tá fazendo agora. Nós vamos perder isso. Falta nesse N. O Leão quebrou o teclado dele. Eu tenho que afundar o dedo. Não tem N. Na placa do teclado. Não tem mais tecla. É o DUD. Nove letras. Começa com J. Jamelão. Jacarandá. Ju... Ju... Banão. Julgamento. Jetski. Judoka. Dois Jotas. Um S. Caramba, cara. O Rishi Jumoto é um mestre. Caramba, cara. Jujitsu. Não, Jujitsu não é. É sim. Como é que escreve isso, então? Jujitsu. É Jujitsu. É certeza que é Jujitsu. Errou. Eu não sei como é que escreve Jujitsu. Desculpa aí, o pessoal da luta. A gente não sabe. Coloca um treco fácil, tipo capoeira. Nós tamo mal, viu? Não queria te falar, não. Mas nós tamo muito mal. Vez do abestado, dica com J. Cinco letras. Já acertaram. Dois acertaram. Jala ou jaula? Não! Ah, tá todo mundo acertando. Jogo. Jogos. Tá todo mundo acertando. Eu não sei o que que é isso. Não é jogador. Tá todo mundo acertando. Nós vamos fazer ponto nenhum. Janela. Nós vamos perder vergonhosamente. Eu não sei o que que é isso. O que que é? Eu não sei jogar. Não acredito. Como é que aquele povo sabia logo no começo, véi? Como que eles sabiam? Eu tô levantando aí uma dúvida sobre o caráter das pessoas. Se o Rafa Zales pular agora, é a nossa e eu posso colocar em prática o meu plano do mal, cara. Rafa Zales, pula a vez. Deixa eu colocar em prática o meu plano do mal. Difícil falar isso. Prática e plano. Tá fácil. Vai tudo com F, Leon. Vai. Faca. Faca tá perto. Face. Não, não é. Foca. Foca em mim. Foca. Ah! Mas mesmo assim, nós tamo lá embaixo. Se todo mundo acertou, prova que é mega ninja do universo. Seu teclado tá ruim, vamos consertar esse teclado. É culpa do teclado, exatamente, tá? Se a gente perder, vocês já sabem. Ele fez até o bigodinho da foca. Parabéns, cara, muito bom. Legal a marula, Figo. Chuta tudo com F. Tem olho, tem olho. Figo, Figo tem olho. Figo tem olho, não tem? Bola, bola. Figo brinca com bola. Agora é minha vez de desenhar. Observem só o plano maligno. Sua vez. É a vez de... Sua vez. Ah, não. Eu vou dar todas as dicas do universo. Isso daqui é uma mão, tá, galera? Aí, de repente, você fica arrepiado. Não é verme saindo pelo braço, tá? Isso daqui é os pelinhos do braço ficando arrepiados. Ah, e alguém acertou? Beleza, cara. Caramba, velho. Olha isso daqui, coisa sensacional. São os pelinhos do braço. Todos ficaram em pé porque eles estão arrepiados. É tipo quando você tá assim, ó. Aí você toma um susto. Seu cabelo fica assim. Você fica... O que está acontecendo comigo? Ah, eu estou pegando fogo. Ah, o fantasma. Arrepia, caramba. O que é isso? Hoje a gente não fez ponto nenhum. Nilce, a minha estratégia não deu certo. Vamos lá, Dud. Manda ver. Tem duas orelhas. Urso, urso. Não, é um leão. Leão. Caramba, Nilce. Nilce, você é genial. Eu entendo de leão. Acertamos antes do Clow of Santa. Próximo a desenhar é o Abistado. Começa com D. Tem um monte de letra. Drogaria. Não. Como é que chega aquele negócio de abrir porta? Dobradiça. Puts, o Dud acertou primeiro? Caramba, que droga. Ó, entrou um brain agora. Dobradeiro. Tem um brain agora. Tá tudo resolvido. Ele tá tentando dominar o mundo. Como é que esse povo faz isso? O Dud passou pra primeiro. Clow of Santa. Dobramento. É nosso agora. Outra parte anatômica. Agora é a hora da gente disparar, Nilce. É uma pessoa. Mas estou dizendo muito mal. Nossa, está muito mal. Como que o Dud acertou? Galera, isso daqui é uma pessoa. Ele tá feliz. É só o ombro que você precisa fazer dele. Calma, eu tenho que dar uma dificuldade pra galera também, né? Não, ué. A gente quer essa parte do corpo aqui, ó. Ambro. 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 Com N e A. Ambro. Ombreira. Não se usa mais ombreira. O grande estilo. Obro. Obro. Esse é o meu obro. O seu bíceps. O bíceps aqui, ó. Vamos olhar o bíceps. Tríceps. O amarula. Ele tá falando tudo. Ombreira. Pró, tríceps. Daqui a pouco ele começa. Glúteos. Glúteos de cima. Que que é isso, cambada? Ah, não. Eu já sei porque eu usei. Sua vez, eles ficaram com o buço. Sua vez, agora a gente tá em terceiro. É o Cloud of Santa. Cara, ele vai disparar agora. Que que é isso? Parque. Playground. Ah, Leon, para. Não, Leon, você tá muito bom. Tomara que ninguém mais acerte. Mas é o parquinho. Todo mundo sabe, né? Na sua vez. Aí, todo mundo vai sentar. Mas o sua vez tá em segundo já. Tá em segundo. É só o Cloud of Santa não disparar. Cara, foi um escalado rápido, né? Não, foi. É só o Cloud of... Ah, para, Cloud of... O Dude passou. Agora não tomou nada também. Dude é o próximo a desenhar. Ele vai disparar agora, velho. Não deu dica. Deve ser muito fácil. Alguma coisa com roda. Bicicleta. Ônibus. Tudo com N, cara. Só pra atrasar. Ah, nós somos os reis desse jogo. Só perdendo, mas a gente é rei. Eu espero que a gente tenha uma chance de desenhar antes do Dude chegar a 120. Mas agora a gente tem que ser o primeiro. Vamos lá, Brain. Vai lá, Brain. Vai dominar o mundo. Ele deu dica, é difícil. Sete letras. É quadrado, Nilce. Ah, não! Como assim? O que ele fez? Não tenho a menor ideia. Anestesia, anatomia... Armário. Armário. Puts, grila, velho. O cara é o rei desse jogo. Tá 19 pontos na nossa frente. Muito bom o desenho. Nem precisava dar dica. Obestado, criado, mudo. A postila. Esse cara tá ganhando a gente, tá? É, eu acho que a gente perdeu muito feio esse treco, velho. Três letras, Nilce. Grande estilo. Uva. Paz. Sol. Luz. O Dude é um mestre, velho. Ah, vai escrever. Denuncia. Denunciar desenho. Ok. Vai ser cancelado. Denuncia isso. Yes. Todo mundo perdeu ponto. Ótimo. Todo mundo. O que que era? Também não interessa, tá? O Dude não ganhou ponto. Abestado. 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 A gente confia em você. Cabelo. Franja. Topete. Harry Potter. Raiva. Ira. Irado. Irado. O Dude acertou? Não! Como assim ele ganhou tanto ponto? O que que é isso, Nilce? Nervoso. Ah, estamos em segundo. Sem nenhuma chance. Sem nenhuma chance. Quem desenha agora? É tudo ou nada. Diz que é o sua vez. É. Calçado é o sua vez. Ah, é sua vez. Droga. Dá uma certa, Dude. Dá uma certa, Dude. Aqui, ó. Pista, estrada, rio. Tem uns trepes assim, ó. O Dude falou que é um rio. Ah, droga! Como que esse cara sabe? Como que ele sabe, cara? O que que é essa parte aqui, cabada? Abestado. Mas não adianta nada. Mas não adianta nada ser uns abestado. Terminamos em segundo. O cara é o mestre do universo. Não é possível. Cara, lê mentes, véi. Parabéns, Dude. Morre. Esse é o leão sabendo perder. Mas então, galera, veja se esse não é mais um vídeo que a gente tá terminando do Lobby de Motel. O computador tá aqui na minha frente, a edição. A Nilce tá ali editando outro vídeo também. Então, se você curtiu esse vídeo, se você quiser ver mais vídeo de Gartic aqui no canal, larga o joinha aí embaixo. Faça isso porque é muito importante, tapa no dedão, não esqueça. A galera votou pra eu fazer jogo de GTA, só que eu não consegui baixar ainda mais sobre isso no futuro, se eu continuar não conseguindo baixar o jogo. Mas não deixe de avaliar aí, eu vejo você na próxima. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Até mais galera, tchau... Observem a faca de manteiga. Ó, essa edição limitada do Destiny, ó que especial! Eu nem já tenho jogo, e não vou ter nada pra fazer com ele. Mas é branco, eu queria o branco. Só o do jogo que é branco. Que sensacional, o que que tem dentro da caixa? Outra caixa, cara. Eu gosto muito de caixa, véi.